Olá alunos do quinto ano, eu sou o Marcos, sou professor de Educação Física da Escola Estudual Patronato do Bom Pastor e vou estar falando com vocês hoje sobre a semana 2 do PET 4 do componente Educação Física. Então vamos abrir o PET na sua página 74 para a gente acompanhar junto essa semana 2. A semana 2 do PET continua falando dos esportes e o objeto de conhecimento continua sendo os esportes de campo e taco. Essa semana especificamente vamos falar sobre o hóquei, que não é um esporte muito comum para nós, mas é um esporte bem interessante para se aprender. Aqui na página 74 ainda, 74 isso, na caixinha escrito quer saber mais, tem algumas dicas, tá, de links onde você pode estar aprendendo um pouco mais sobre a história, fundamentos e regras desse esporte. Já na página 75 tem um pouco mais sobre a história do hóquei, inclusive fala onde ele foi criado em 1834, no Canadá, e ele era disputado sobre espelhos de ar congelado em rios e lagos durante o rigoroso inverno cadadense, onde se congela tudo e consegue se jogar em cima dos rios, numa pista de gelo. Os tacos são curvados, né, na ponta lá embaixo ele é curvado, e bolas de borracha eram os principais equipamentos desse jogo. O melhor time de hóquei é o Toronto Maple Leafs, é o time que possui o maior valor para a NHL, a NHL é a liga norte-americana de hóquei no gelo, seguido do New York Rangers e o Montreal Canadiens. Aqui vocês podem ver que tem um desenho de uma quadra com as divisões da quadra do hóquei no gelo. Aí, continuando o texto, vocês vão poder ler, e aqui tem informações sobre o tamanho da quadra, o seu formato, né, e também sobre a duração da partida, né, vocês vão estar lendo e aprendendo um pouco mais sobre esses detalhes do hóquei. Aqui eu vou falar um pouco dos equipamentos. O disco, né, a bola é um formato disco achatado, é chamado de puck, ele é preto, feito de borracha, tá, e é bem leve, pesa em torno de 157 a 170 gramas. Os patins de gelo, né, os jogadores eles patinam no gelo, então aquele patins tem uma lâmina, né, onde o jogador desliza em cima da plataforma de gelo. Então o jogador tem que ter uma habilidade pra estar patinando, né, e geralmente em alta velocidade durante o jogo. Os uniformes são uma camisa coloridas, geralmente da cor do time, né, e os jogadores usam equipamentos de proteção, capacete que vem com máscara, luvas de couro, é um kit de proteção para ombros, braços e pernas também, já que é um esporte onde existe muito contato, tá, em alguns momentos contatos mais fortes realmente. Aqui tem que falar um pouco sobre a formação da equipe, né, que é composta por seis jogadores, três atacantes, dois defensores e o goleiro. Aqui fala um pouco sobre como jogar o hockey, tá. O jogo, ele é dividido em dois tempos de 20 minutos. O objetivo é colocar o disco na baliza do adversário, ou seja, a baliza é igual um gol mesmo do futebol, só que bem pequenininho. E o objetivo é, com o taco, né, dar esse hook pra dentro desse gol aí e você vai marcar o ponto, né. Agora, depois de vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a história e como se é jogado o hockey no gelo, nós vamos para as atividades. Então, de acordo com o texto aqui em cima que vocês vão ler e vão interpretar, vocês vão responder as seguintes questões. A número um aqui é a letra A. De acordo com a história do hockey no gelo, em qual país foi criado o hockey? Bem fácil essa, né, a gente já falou lá no início do texto, então tá muito fácil. Qual o objetivo do jogo? Eu falei agora no final aqui, expliquei. Letra B. Letra C. Cite três peças básicas do uniforme para jogar hockey no gelo. Então, tá tudo no texto, é só ler, interpretar. Se tiver dúvida, volta no texto, lê de novo, que tá muito fácil essas questões aqui. Número 2. Nós vamos confeccionar agora um taco de hockey adaptado. A questão 2, vocês vão confeccionar um taco de hockey adaptado. Então, aqui tem os materiais que vocês vão precisar. Papelão grosso, fita crepe, cola, caneta, tesoura. E aqui abaixo, tem um modelo de como é o taco de hockey, inclusive com as medidas para você estar fazendo um taco de hockey para você jogar. A atividade número 3 é a prática do jogo. A proposta aqui é jogar um hockey na grama ou na quadra. Mas se encontrar um espaço nessa casa onde o ideal seria um chão liso, onde o stick possa correr, o stick possa correr de forma mais rápida. Pode chamar uma pessoa da sua família para estar jogando com você, seu pai, sua mãe. E você vai precisar de duas caixas de sapato, uma bolinha, né? E os tacos adaptados que vocês vão estar fazendo. Agora é só começar a jogar. O objetivo é você conduzir a bolinha, no caso, e colocá-la para dentro dessa caixinha de sapato, que no caso vai ser o gol, né? Então é uma atividade bem simples de estar fazendo. Duas pessoas, cada uma vai fazendo, né? Tem um espaço delimitado. Vocês vão contar com empurrando essa bolinha até entrar na caixinha do adversário. A duração é de 30 minutos, pode ser dois tempos de 15 minutos. Pode ser uma duração menor também, tá? Isso aí pode ser mudado, essas regras do jogo. Ok? Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre o hockey. No YouTube também vocês encontram muitos vídeos a respeito desse esporte, que é novo para nós, né? Os brasileiros não tem muito convívio com esse esporte, mas é um esporte bem interessante. Tá bom? Obrigado a todos. Tchau! Tchau!